Um aplicativo que foi criado para alertar surfistas e nadadores quando havia tubarões por perto em praias australianas possibilitou pesquisas científicas sobre interações entre humanos e a vida marinha. Nomeado de Drone Shark App, se tornou muito popular na internet. Atualmente, o aplicativo tem 359 mil seguidores no TikTok. Com ele, usuários podem optar por receber notificações sobre qualquer coisa desde os destinos de tubarões até a qualidade da água e chances de pegar um peixe. O aplicativo também consegue monitorar a vida marinha, como baleias, golfinhos, focas, arraias, entre outros animais. Siga bem informado. Não nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Deixe seu like nesse vídeo e também compartilhe.